E agora ao meu lado, o carioca Klaus Reis, formado em pintura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mestrado pela Universidade Federal Fluminense e agora fazendo um doutorado em desenho na Universidade de Lisboa. Ele estuda narrativas visuais na ilustração para livros infantis e juvenis. Realizou exposições coletivas e individuais, uma no Museu Antônio Barreiras em Niterói, no Rio de Janeiro, uma coletiva em Paris e também participou de mais uma coletiva em Weimer, na Alemanha. Ele é filho do casal de cariocas Vera Lúcia dos Reis, uma professora de literatura brasileira, acho que a sua grande inspiração para as artes e também língua francesa, e Arnobo Novaes, que é ator e palhaço. A gente vai abraçar com ele e saber um pouco da sua história e essa vivência em Lisboa. Uma alegria recebê-lo, Klaus, do meu programa especial de Lisboa para a TV Atalaia, Rede Record. Conta para mim um pouco da sua história. Olha, eu sempre desenhei, desde pequeno, então foi um caminho natural eu ir para as artes. Mas no início, um pouco receoso, eu acabei fazendo design de produtos e o curso não atendia a minha necessidade por desenho constante, pintura e tal. E aí lá pelas tantas eu acabei mudando para o curso de belas artes mesmo, propriamente dito, e me formei em pintura. Estudou, mostrado, doutorado. Fiz mestrado, estou aqui no doutorado. Como é essa experiência? Já está há quanto tempo aqui? Eu estou há dois anos. Fez agora, tem dois dias, dois anos aqui em Lisboa. E Lisboa é fantástica, né? É um lugar que muita coisa acontece no campo da ilustração, que é o meu atual foco de estudo. E não só na ilustração, como nas artes plásticas. E além de ter grandes museus, a gente está perto de outros grandes museus aqui da Europa também. Então, é uma oportunidade sensacional. E como é que você escolheu Lisboa? Pelo idioma, pela proximidade, por esse calor que os lisboicos nos recebem, pela alegria dessa cidade, acho que é um pouco de Brasil. Foi por isso? É um pouco de tudo. É um pouco de tudo isso. Também eu tive contato com um professor e coloquei um pouco o que eu queria estudar, sobre ilustração, sobre as narrativas visuais. E ele já se interessou e também foi um pouco por aí. E eu já conheci a Lisboa. É engraçado que a primeira vez que eu estive em Lisboa, lá em Belém, eu tive a sensação que um dia eu ia morar aqui. Que bacana. E aí acabou. Sensate, deu certo, né? E deu certo, acho que você também vai colocando toda a energia para que isso aconteça de verdade. Quanto tempo de cursinho em Lisboa? Quanto tempo? O doutorado. Ah, o doutorado são três anos. Vai ficar mais um ainda. Mais um ano, pelo menos, sim. E qual o seu projeto de vida para trabalhar e se realizar com o que você escolheu? Bom, tem uma outra coisa também, né? Eu sou professor na Universidade Rural e esse projeto também tem a ver com uma qualificação como profissional para continuar como professor, mas também a ilustração é uma coisa muito prática, né? Então, lá no Brasil, e mesmo aqui, eu já tenho feito contatos nesse sentido, dá vazão a essa produção, em publicações, em livros mesmo, né? Volta para o Rio de Janeiro depois que conclui o doutorado? Volto, volto para o Rio de Janeiro. O que é que mais ele despertou nessa cidade para seguir esse doutorado aqui com essa alegria, com essa vontade de acertar? Nossa, luz, eu acho que é aquilo que você falou mesmo, né? A própria alegria da cidade, a forma como a gente passeando por Lisboa, olha, parece que está no Rio de Janeiro, parece que está em Minas, às vezes, parece, enfim, é... É uma mistura. É uma mistura. Que a gente já viu, né? Que a gente já viu e ao mesmo tempo diferente. E me conta uma coisa, o que é que mais ele realiza nesse estudar, nesse aprimoramento como profissional? Olha, quando você está fazendo uma pesquisa dentro da sua área, isso por si só já é uma realização, né? Quando você consegue... Eu sou bolsista, né? Também do governo brasileiro, então, assim, isso também já é por si só um reconhecimento. E é incrível estar aqui, tendo essa oportunidade. Essa realização eu estou... É o tempo inteiro. Já está aqui, já está realizado, né? Já estou realizado, assim. A continuidade disso já é um outro projeto também, né? Eu acho que... É a continuidade natural. E sobre as exposições? Qual delas? Lógico que Paris é... Paris, né? Paris. É uma alemã, mas assim, a que te marcou aqui. Você mostrou um pouco do seu talento e da sua arte. Ah, foi a primeira individual no Museu Antônio Parreiras. Foi a primeira oportunidade que eu tive de pegar todo o meu trabalho, olhar num conjunto e conseguir ver as minhas tendências mesmo, no traço, na pintura, como é que é a minha cor toda reunida. Foi a primeira vez que eu tive uma visão geral do meu trabalho, sabe? E a que lhe mais surpreendeu, quer dizer, a primeira, né? É, a primeira individual. Eu já tinha feito outras coletivas, mas aí coletivas são dois, três trabalhos, não dá para ter essa visão geral. E as pessoas olham todos, né? E essa olhou só você, né? Exatamente. E qual seria o seu grande sonho? Como já perguntei anteriormente ao João, qual seria o seu grande sonho profissional? Como um homem das artes, que às vezes as pessoas não valorizam, acham que não vão sobreviver disso, que não podem viver daquilo que querem, daquilo que sonham? É, eu acho que o meu sonho, de uma certa forma, eu já vivo disso, né? Então, eu acho que vou ter que me repetir um pouco, João, porque quanto mais a realização para o artista, que o seu trabalho seja visto, né? É, conhecido por o maior número de pessoas possível e eu acho que o livro tem essa vantagem em relação à disposição. Você consegue, com um desenho, chegar, né? O livro viaja com muito mais facilidade que uma pintura, por exemplo. Então, a pessoa que vai no Brasil ou vem aqui em Lisboa, compra o meu livro, onde quer que esteja no mundo, já vai pegar, já vai viajar para outro lugar, já vai levar aquilo. E vai passar para um bocado de gente, né? É, é um bocado por isso, porque a ilustração me encanta também, essa mobilidade. E, para encerrar, a gente está aqui em Lisboa, nessa loja linda do meu amigo querido, é o Clindis Barros, que é a pátria interior, esse homem do design, esse homem que realmente chegou aqui, já está há 18 anos em Lisboa e que recebe os amigos com aquele sorriso e aquele olho brilhante de verde. Eu queria uma mensagem sua olhando para a minha câmera, porque no próximo bloco vai ter um catarinense com a gente, em Lisboa, para a TV Atalaia. Olha, gente, bom, eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar falando aqui e muita arte para vocês, eu acho que isso é o que preenche, acaba preenchendo sempre os momentos mais difíceis, né? A arte está sempre presente, é isso que eu quero dizer. Maravilha. Daqui a pouquinho a gente volta falando sobre música também com o Catarinense. Até já. Música 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 Música